Sabe quando aquela visita inesperada aparece e você fica sem jeito porque não tem onde acomodá-la? Pois é, acontece com todo mundo. Mas que tal ter um puff colchonete dobrável? Sofá 3 em 1 da BF Colchões em Casa. Além de ser um puff estiloso, ele se transforma em uma cama super confortável, perfeita para acomodar seu ente querido ou amigo de maneira prática e confortável. E quando o final do ano chega com todas aquelas visitas, ter um desses vai salvar o seu dia. Vamos começar falando do puff colchonete dobrável, sofá 3 em 1 solteiro da BF Colchões. Ele é perfeito para quem precisa de uma solução prática para pequenos espaços. Com ele, você tem um puff para usar como apoio para os pés enquanto assiste TV ou como uma poltrona extra na sala ou no quarto. E quando precisar, basta desdobrar para transformar em uma cama de solteiro confortável. Depois, temos o puff colchonete dobrável, sofá 3 em 1 mais travesseiro solteiro da BF Colchões. Além de todas as vantagens do modelo anterior, este ainda vem com um travesseiro super confortável, garantindo noites de sono ainda melhores para seus convidados. O design moderno e a praticidade fazem dele uma peça indispensável. E por último, mas não menos importante, o puff colchonete dobrável, sofá 3 em 1 mais travesseiro casal da BF Colchões. Ele oferece o mesmo conforto e praticidade, mas com espaço para duas pessoas. Perfeito para quem recebe casais ou quer um espaço maior para relaxar. Então, não fique mais preocupado com as visitas inesperadas. Ter um desses produtos em casa é ter a certeza de que você pode receber quem quiser de forma confortável e acolhedora. Os links para os produtos estão na descrição, então não esqueça de conferir. E já coloca no carrinho para garantir e não perder o produto de vista. Espero ter ajudado. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal para ajudar a gente a trazer mais dicas úteis. Para você, o seu apoio é fundamental para manter o canal ativo e trazer mais conteúdos interessantes para todos. Agradeço imensamente pelo suporte. Obrigado. Até mais.